Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo diferente. Hoje eu vim falar para vocês como começou a minha paixão por plantas. Meu pai era jardineiro e desde que eu era criança, pessoal, eu sempre amei plantas. E por ser uma pessoa curiosa, eu sempre fui uma criança curiosa e gostava sempre de querer saber, conhecer. E aí meu pai trazia as mudinhas de plantas, pessoal, e interessante, eu para meu pai, que muda é essa, papai? E aí ele dizia o nome das plantas. E desde criança eu me interessei por elas e até hoje eu sou apaixonada por plantas. E interessante, pessoal, na pandemia eu estava desempregada, na verdade eu estou desempregada, e estava passando por uma dificuldade muito grande e sem saber o que fazer. Mas nós sabemos que Deus, que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, está sempre a nos ajudar. E aí, pessoal, eu, deitada na minha cama, no meu desespero, perguntei ao senhor, o que eu poderia fazer, porque até mesmo estava faltando o alimento na minha casa. E de repente o senhor falou ao meu ouvido assim, filha, una o útil ao agradável. E eu levantei, enxuguei meus olhos, e comecei a fazer mudas de plantas. Porque, na verdade, eu já tinha muitas plantas, mas não podia comprar, porque não tinha condições de comprar as mudas. E aí eu comecei a fazer troquinha com as amigas, pedi, e eu consegui fazer várias mudas. E me veio a ideia de fazer um canal, para mostrar para vocês, e também divulgo, aqui na minha cidade. E graças a Deus, pessoal, está dando super certo. Estou vendendo umas mudinhas, claro, poucas, porque minhas plantas são simples. Vai, pessoal, minhas mudinhas. Elas são simples, mas eu costumo dizer que não existe planta simples. Todas elas têm o mesmo valor. Elas são maravilhosas. Aqui são minhas mudinhas, pessoal. Elas estão aqui. Tem essa mangueira aqui. Eu acomodei algumas mudas. Elas ficam aqui embaixo de duas jaqueiras e uma mangueira. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, que Deus que Deus sempre abre uma porta que não existe dificuldade para aqueles que querem lutar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. deixe seu joinha. Se inscreva no meu canal. Sei que é um canal simples, mas é feito com muito amor. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E tchau, tchau.